Boa noite pessoal, vamos para mais um gameplay de FIFA 17 Aqui no modo carreira com a Mora e Camp Vamos jogar em casa contra o Carlisle Vamos jogar na Neves Que bacana Vamos jogar em Chimitine Vamos lá É uma fria, mas não é, estou lá, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, é uma fria Que moral, é uma situação trabalhar ao seu lado, Tiagão, você não vai pra ele Bom, eu estou animado para o jogo, mesmo gravado assim Imagino que vai ser um festival de chutes de longa distância Só dá para esperar um jogaço, Mora e Camp contra a Carlisle United Ashley Borrowfrey, é o árbitro de hoje Aí, Rose, de primeira Três minutos que o jogo Desvio matador ali, não adianta Aqui você vê quantos detalhes do jogo, quantos ângulos Mas só que não tem ninguém a andar Passou tirando tinta Valeu, eu achei que a gente ficou com ela Bom, bom Ele tem feito um gol Foi Não foi exatamente o primeiro tempo cheio de gols, Caio Mas também não foi tão ruim Valeu pela movimentação, Tiagão A segunda etapa pode ser ainda melhor Droga Droga Quase, amor Quase, amor Não. Putz. Putz, toque. Tomar. O cara corre, né? Eu não consigo... Putz. Putz. Finalizei seis vezes. Três certas, fiz um gol. Máquina, três vezes, duas certas, fiz um gol. 92% de precisão no passo da máquina. Máquina, não errou. Pelo visto, o crack da partida ficou... O Dani Bejaran. Que 7 e 2, o Conley. E não tá com a bolinha de mulher em cão. Então, deve ter sido o Dani Bejaran. O Rose também ficou com 7 e 1. O gol foi do Rose. O gol da máquina foi do Conley. Assistência do Kennedy. Assistência do Turner. O Gillespie fez duas defesas. E o Islet nenhuma defesa. É o que eu me refiro. Meu goleiro não defende. Quando dá um ataque da máquina é gol. Agora vamos enfrentar. Fora de casa, o Krio e o Alexandre. Confronto direto. Oitavo contra nome colocado. Tempo nublado. Tempo nublado. Vamos ver como é que tá o time. Vamos lá. Tchau. 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 Muito forte. Tchau. Tchau. Quase antecipei. Tchau. Mais um. Boa, não foi falta isso. Ah, me salveu, ratinho na marcação. Merda, sempre bate mais rápido. E o goleiro faz milagre, meu. Droga, não travesse o menino. E o goleiro faz outro milagre. E o goleiro faz milagre. A mola de cintura. E aí E aí E aí e eu vi hoje o craque do time E aí 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 tem que ser o cara que está de mal pelo contra-ataque perjurro aí seguramos pra cara que golaço foi um massacre onze finalizações sete certas a máquina apenas uma e pra fora pro jogo ser um a zero cinquenta e oito por cento de posse de bola onze divididas a oito fiz duas faltas a máquina uma divididores com três a máquina nenhuma oitenta e oito por cento de precisão de passe contra oitenta e sessenta e três a zero na precisão das finalizações o craque da partida foi o Turner com nota sete e meio o 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 gol foi do Wilde, assistência do Turner, meu goleiro novamente não fez nenhuma defesa, mas nenhuma bola foi ao gol, e o goleiro da máquina fez 5 defesas, vamos, passadas 31 rodadas, estamos em 8º, com 52 pontos, sendo que o 6º e o 7º estão com 53, estamos 1 ponto atrás, dá para buscar. Estamos com a melhor defesa do campeonato disparado, apenas 18 gols sofridos, a próxima sofreu 23, que foi do Notskont, o Programa Ataque, que só marcou 30 gols, somos melhores apenas que o NewportCount, que está em 18º, o Hartlepool, que também está em 19º, e que os 3 últimos colocados, o Greensby Town, a Clinton, e o Tchauta e o Rontão. O poder ofensivo não é o forte. Vamos ficando por aqui, até a próxima. Fui! Fui!